Vamos precisar de um papel quadrado, eu escolhi o verde né, porque eu vou usar o cebolinha Então nós vamos fazendo uma sanfona, dobrando de um lado, dobrando de outro Depois pra fazer o leque é só dobrar essa sanfona no meio E aí nós vamos precisar de três leques iguais E vamos colar um no outro, juntando assim, fazendo uma roseta Na parte onde a roseta sobrou, nós vamos pegar um molde do cebolinha Que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações E vamos colar E assim nós vamos fazer o topo do nosso centro de mesa Pegue um palito de churrasco e cole nessa roseta Com o copo do tema da festa, coloque gesso dentro do copo pra fazer um peso E espere secar um pouquinho, colocando o palito de churrasco E esperando secar até o final Por fim, pra esconder esse gesso, nós vamos cortar papel crepom e colocar dentro desse copo Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau! 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 Tchau!